Sou formador da Escola Familiar Rural de Natete, vou falar sobre a falta de energia na nossa comunidade. A FR está instalada em Natete, um bairro do posto administrativo de Netia, distrito de Munaco, e localiza-se a 6 km da vila sede do posto. Esta comunidade tem um elevado índice de analfabetismo e sem desenvolvimento econômico, mas tem uma escola profissional, uma escola primária completa e um centro de saúde. No entanto, nota-se uma falta de compromisso por parte do governo, uma vez que, quando os formadores e os demais fazem pedido da energia, são aplicados um valor elevado. Por outro, o governo faz promessas que nada cumpre. Isto tem como consequências. Formadores e formandos não temos acesso à tecnologia e novas informações digitais, uma vez que não podemos assistir à televisão, muito menos usar os computadores. Para ter essas informações digitais, dependemos das pessoas que vivem na vila, sede ou através dos celulares. Para a conservação dos alimentos frescos, só pode ser através de secagem e fumança. Os nossos celulares e outros aparelhos eletrônicos carregamos por meio de painéis solares ou pilhas. E só podemos trabalhar de dia. O governo deve puxar a energia da vila, sede, para a EFE de Natete, tendo em conta que é uma instituição apostada na formação de jovens moçambicanos, não tem fins lucrativos e está no meio da comunidade moçambicana. Em caso de cobranças por parte da eletricidade, o governo deve compartilhar. Obrigado.